Então hoje vamos falar de Tier List do Servidor Global, aquele vídeo que vocês gostam pra caramba, onde eu apresento vários personagens e faço breves comentários sobre eles. Nesse vídeo vai ter como objetivo indicar a vocês quais são as melhores opções, por que são as melhores opções e que são as opções também descartáveis ou a se pensar. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Neng San, que é isso aí, a Wigglypuff, porque desta vez nós iremos fazer a Tier List do Servidor Global atualizada aqui do canal. É englobando não apenas alguns personagens específicos, como já tem aqui do canal, curandeiros, atacantes, mas sim todos os personagens. Vale lembrar também que esse vídeo está sendo patrocinado pela App Gallery, a terceira maior rote de aplicativos do mundo, onde está com uma parceria com o Sangseya Awakening, onde você adquirindo cupons pelo aplicativo, você vai ter 20% de retorno daqueles cupons que você adquiriu. E para participar é bem simples. É só acessar o link aí na descrição ou esse QR Code no seu vídeo, que você já vai para a página do Banner para fazer o download do aplicativo, posta o seu cadastro, baixa o Sangseya Awakening do App Gallery, e lá você vai ter esses cupons extras gratuitamente na sua conta, válidos somente no período de outubro. Então corre lá se você for gastar cupons. Porque eu não vejo muito sentido em comprar 3 mil cupons, você poderia pelo mesmo preço ter 3.600 cupons. Então bora lá, Cavaleiros Amazonas, vamos falar da Tier List. Primeiro, esses aqui são os Esquipáveis, você pode ignorar todos esses personagens aqui da lista. Lembrando que essa Tier List é somente para PVP, não PVE, né? Que PVE, ou Seiya, é mito. Lembrando que embora eu traga alguns vídeos brincando com algum personagem aqui, como a Kátia, o Seiya Sagitário, até mesmo a Iori, nenhum realmente vale a pena o investimento. Tem personagens que fazem coisas bem parecidas, porém melhores. Então fica ligado, esses aqui somente se for para pensar em um par vínculo de algum personagem, beleza? Então bora lá. Aqui seria tipo o Tier 5, seria os personagens que dá para brincar. E se você quiser jogar com ele, eles conseguem até dar um brilho ou outro, né? Mas não seria as melhores opções. Então mesmo, como se diz aqui na minha Tier List, ou 5, né? Dá para brincar. O Shura, Milo, tem atacantes melhores. O Guilty, que tem um vídeo já recente do Guilty aqui no canal, e ainda vai ser mais dois vídeos do Guilty. Muito bom do Daedalus. Dá para fazer alguns combinhos bem da hora com ele. O Shun, que era um bom anti-meta atualmente, dependendo aí, Milo Divino, Alone, e por aí vai. O Shun dá para brincar. O Misty entra aí na build de brilho. Esses três aqui, ó, Giganto, MDM e Isaac. Eles só estão aqui por causa do Alone. Os três formam um combo bem da hora. Eu já tenho um combo com o Isaac no canal. Do MDM eu tinha um par do vídeo, mas flopou o vídeo. Eu deletei ele sem o pai, infelizmente. Era uma batalha bem bacana. Durou 12 minutos, uma única luta, e ele brilhou, hein? E o Giganto, que eu ainda vou produzir vídeo para vocês. Mas vou ficar devendo ainda. Vou fazer mais algum vídeo futuramente do MDM e do Giganto também. A Luna, que dá para brincar. Às vezes vai ter mais um vídeo ainda da Luna para sair no canal. E já tem ela com o Orfeu aqui no canal. Sacerdotiza. Ela tem como diferencial o controle mais rápido do jogo, tá certo? E somente isso. E o Sorrento, que a galera gosta de utilizar na bandinha. Vamos falar agora do Tier 4, que são os off-metas ou são opcionais. Off-metas porque tem personagens lá no Tier 1 e Tier 2 que são bem presentes. Eles podem fazer vantagem. Enquanto é isso. E opcionais porque dá para brincar com eles. Mas, obviamente, Tier 1 e Tier 2 seriam as melhores opções entre esses aqui. Mas bora lá. Temos o Mu, que dá para brincar. Mas com meta bastante rápido. E temos também a Comandante Pandora, que está lá em cima no Tier, né? Prejudica bastante. O Saga Maligno, ele é muito interessante. Porém, ele não é essencial para todas as contas também. Então, por isso, ele fica como opcional. O Hax também é opcional. Ele é uma build muito lenta. Hoje, o meta está muito rápido. Mas ele é um personagem até interessante. Kayn, ele brilha mais em poucas comps. Principalmente em comps lentas também. Quando o oponente está fazendo vantagem, ele faz você retornar para a luta. Então, essa aí é a vantagem do Kayn, mas nem sempre salva. Temos o Yoga Dourado, que tem uns combos bem da hora no meta atual. Vai sair mais vídeos do Yoga Dourado, que eu estou usando bastante. Porém, ele é muito questão de combinhos, né? Então, ele depende aí de uma dupla. Ele depende de algumas situações em campo para ele ficar mais interessante. Shijima, que é bem interessante na build do Tapinha ou da Artemis Brilho. Um Minus, sempre de CR, obviamente. Hoje, ele é cauta de alguns metas, Aldeba Divino e Orfeu de Lira. Mas temos controles melhores. Shield Ouro, que dá para brincar aí com ele. Mas temos atacantes melhores, tipo um Alône da vida, né? GM, que também é bem situacional. Pandora, que ela também é bem situacional. Depende muito mais do oponente que o seu time. Porém, ela faz mais vantagem quando está na bandinha. Podendo ativar curas extras aí durante a rodada. Da mesma forma que temos aqui o Faraó. Porém, o Faraó, eu estou utilizando ele muito mais. Eu não sei se eu postei minha review atualizada do Faraó, do canal. Qualquer coisa, eu vou deixar meus cards. Mas o Faraó, eu estou utilizando ele sem bandinha. Inclusive, já saiu um vídeo dele lá da Fenda Temporal. O time que eu estou utilizando com ele também. Mas, na review, eu vou mostrar por que eu estou achando tão legal o Faraó hoje no meta, beleza? Mas, mesmo assim, ele vai continuar aqui a E4, tá? Eu estou fazendo bastante propaganda dele. O Lune, ele é bem interessante. Mas, como o PVP hoje está muito rápido. Não temos muito controle. Que, no caso, seria mais o Yoga Divino, né? Que ele poderia fazer uma vantagem para você. Então, o Lune, ele vai ficar aqui. Porque, também, você pode bufar alguém. Aquele aliado falecer e tal. Então, a galera prefere ter algum outro personagem que vai fazer mais diferença. Mas, obviamente, o Lune ainda é muito interessante. O que o Saga está fazendo aqui? Pode descer. O que o Ayurus está fazendo aqui? Pode descer também, né? Porque, ele é bastante interessante. Algumas compras que precisam de bastante energia. Mas, como nós temos várias outras opções de gerador de energia. Por isso que ele fica aqui como opcional. Depende muito aí da sua conta, beleza? O Ayurus, ele é o que tem um dos melhores controles. Porém, ele pode usar esse controle a cada duas ações. Então, por isso, ele fica aqui no T-4. Pode muito bem fazer uma grande vantagem contra determinados adversários. Porém, às vezes, poderia ser um outro controle ainda mais interessante do que ele. O Poseidon, porque ele é lento. Tem vezes que ele vai amintar, tem vezes que ele não vai amintar. Então, fica aqui como opcional. Shaolin, que eu usava bastante, graças à vinda do Orfeu. Eu parei de utilizar a minha compa de tapinha, né? Mas, o Shaolin é bem interessante. E ela vai dar uma queda, principalmente, caso o Doku se estabeleça aí no meta, né? O Doku Divino. O Cisne Negro, ele fica aqui, porque ele é um opcional da formação de dinheiro. Que está no dinheiro acima. E, se adivina, que também, às vezes, dá para brincar. Às vezes, você se irrita com ele. Então, vamos conhecer o Tier 3 ou o Tier Flutuante. Esse Tier Flutuante, ele pode ser tanto o Tier 3, Tier 4 ou Tier 2, tá? Vocês podem falar que poderia ser um 2,5, talvez. Dependendo aí do meta, dependendo aí de quem você vai enfrentar. Então, por isso que eu chamo de um Tier Flutuante. Hoje, o Shiryu Divino, para mim, ele caiu para o Tier 3, principalmente por causa da Comandante Pandora. E do Old Devil Divino, fazendo com que ele enfraqueça no meta atual. Ele tem potencial para o Tier 2, mas, como a Comandante Pandora pode quebrar as pernas de ativar o escudo na roda da 1, que é muito importante. O Old Devil Divino, que anula a proteção dele, deixa ele bem pai aqui, né? Então, por isso que está vendo que é Flutuante. Vai depender muito do meta. A mesma vibe vai ser o Chaco de Vich, pelo seu custo mais elevado. E ainda temos a Comandante Pandora, bem presente no meta, além do Thanatos também. Formação de Gelo, né? Camos de Aquário e Ogre de Cisne também é um Tier 3. Dá para brincar com eles de boas também, dependendo aí da situação. Dá para congelar muito personagem agora no meta. Tipo, o Old Devil Divino, tipo, o Orfeu, que fica acertando aí o Camos, por exemplo. Aumentando ainda mais o centro de Gelo para o Ogre já congelar. Então, é um time até interessante. Ainda mais que o Mil não está tanto no meta, sim, o Wicked Divino também não. Atualmente, quem está mais enchendo o Rádio Saco seria o Thanatos da Formação de Gelo. Lembrando que essa Uri, ela vai ser despertada e talvez ela possa virar meta. Porém, ela vai perder a purificação. Então, fica ligado, a Formação de Gelo ainda vai ficar mais interessante. A Araya Shik também é a mesma vibe de Chiriu Divino. Temos aí a Comandante Pandora, que quebra as pernas do Araya Shik. Porque, às vezes, só a Comandante Pandora, se o seu time não tem gerador de energia na rodada 1 e 2, o Araya Shik já está neutralizado pela Comandante Pandora. Então, por isso que ele está aqui, mesmo com o Orfeu de Lira aí no meta, que ele pode purificar os selos que o Orfeu de Lira coloca na sua formação. Mas o Comandante Pandora não deixa ele jogar tão bem, por exemplo. Além do Orfeu também, né? Você tem que utilizar algum protetor no Araya Shik, senão só o Orfeu também já elimina o Araya Shik de tanta rodada que ele vai ganhar. O Borboletão, ele está aqui, principalmente por causa da vinda do Alune. O Alune meio que pegou a vaga do Borboletão. Então, muitos jogadores que usavam o Mil, né? Porque o Mil começa a atacar normalmente na rodada 2, viraram para o Alune, que também, muitas vezes, ataca na rodada 2. Então, por isso que o Borboletão caiu aí na preferência da galera. O Ikidivino, ele é um personagem bem interessante, mas depende muito da formação. Então, ele tem esse limitador. E por isso, ele está aqui no Tier 3 também. O Kano, ele é um Tier 3. O potencial para ser, inclusive, o Tier 2 depende muito do time do adversário. Mas ele cai naquela mesma vaga do Shiryu e do Araya Shik. Enquanto tiver Comandante Pandora, o negócio vai ficar complicado. Mas esses personagens de custos mais elevados, igual Shiryu, Araya Shik e Kano, poderão voltar para o meta ou melhorar a sua Tier a vida do Doku Divino Prometa. Então, fica ligado aí que eles poderão aparecer mais ainda. A China, ela sempre fica como flutuante. Depende muito de ter time Speed ou não. Então, se você está enfrentando um time espelho, com 4, 5 personagens repetidos aí, a China vai acelerar todo o mundo Speed da sua formação, fazendo aquela vantagem inicial. Agora, vamos no Tier 2. Tier 2 são ótimas opções, beleza? Todas aqui valem a pena o investimento. Principalmente quando você não tem condições de investir no Tier 1. Ou, por exemplo, está faltando um livro, por exemplo. Aí você pode investir em algum aqui no Tier 2. Principalmente porque tem muitos aqui, você nem precisa gastar livros ou ter bastante upskill. Então, vamos começar a fazer aqueles comentários do Tier 2, para depois a gente falar do Tier 1. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquele like, aquela inscrição. E, se possível, compartilhar aí com a galera. Lembrando que você pode discordar de várias Tier 1 aqui, que eu estou colocando algum personagem, da mesma forma que eu posso discordar de você. Fique à vontade em comentar o que você discorda ou concorda, beleza? Então, vamos lá. Começando na Artemis, que, para mim, já foi eleita no seu lançamento, a melhor personagem do jogo. Para mim, foi a melhor personagem do jogo durante dois meses, até a vinda do CR do Orfeu, que, atualmente, deu uma redução de tiro aí, da Artemis. E, com o CR da Saori vindo por aí, ela também deve cair mais um pouquinho. Mas ela ainda oferece ótimas jogadas, tem times bem fortes. Ela perde a cura aí, por causa do Orfeu também. Ela é um pouquinho mais fraca contra o Tanatos também. Então, tem que ir fraca contra o Tanatos, fraca contra o Orfeu. Pô, já são dois personagens top meta hoje, e ela está fraca. Por isso que ela caiu do Tier 1 para o Tier 2. Mas, quando não tem esses dois personagens, Carol, a Artemis brilha demais. O Cano, gerador de energia, hoje ele caiu no Tier 2, porque a galera está deixando de utilizar o Cano de Gêmeos como gerador de energia. Agora, com a CR da Athena em ascensão, daqui a algumas semanas, o CR da Athena vai chegar para o Spiritual Play lá na Poeira Divina, assim eu espero, o Cano tende a cair um pouquinho mais a sua preferência. E, como tem vários outros atacantes muito interessantes, acaba que o Cano só se torna mais uma opção dos vários atacantes top aqui do jogo. Lembrando que, com o lançamento do CR da Saori tirando a invisibilidade, ele tente a cair mais ainda, né? Talvez para um Tier 2,5, por exemplo. A mesma vibe vai para o Miro. O Miro vai ficar mais fraca aí com a Saori, com a Saori tirando a invisibilidade dele. E é um personagem papel, tanto o Cano quanto o Miro, mas também ambos ficam mais enfraquecidos por causa do Orfeu. Orfeu está fazendo bastante alteração no meta junto com o Aldeba Divino, né? Que, inclusive, eu tenho um vídeo falando mais sobre isso. Tanto de personagem que veio para o meta, tanto de personagem que saiu do meta e enfraqueceu. Vou deixar esse vídeo nos cards para vocês verem, para vocês queiram mais um bate-papo focado nisso. Mas, claro, são excelentes personagens também. Mas tem que tomar cuidado com o Orfeu aí. Tem que banir. Vamos falar agora do Afrodite, que para mim também foi um dos melhores atacantes do jogo. Atualmente, ele é um Tier 2. Não tem muita coisa especial. Ele é um personagem excelente, né? Joga sem energia, tem roubo de vida. O Afrodite, ele é bem interessante. Mas temos opções que é, tipo, obrigatório, está na conta, enquanto ele é apenas uma opção, igual é o Cano e o Miro Divino também. A June também é uma excelente proteção para o seu time. Eu utilizo muito a June. E ela é um personagem classe A, você não gasta livros azuis nela. Então, por isso, ela também está no Tier 2. Mas é muito interessante você jogar com o June com o Curandeiro. E ela é fraca contra o Tanatos, principalmente. Até que com o Orfeu, eu consigo jogar bastante com o June e Hypnos contra o Orfeu e fica bem susto. O Orfeu não incomoda tanto, mas o Tanatos é zica. O Ishi está aqui atualmente no Tier 2, por causa que no Tier 1 temos vários personagens bem interessantes, temos vários vídeos aqui do canal falando aí sobre como o Ishi é bem interessante. Tem um combi do Ishi com o Iki Divino, o Aldeba Divino com o Orfeu. Deve sair em algum momento aí o Duminos. Então, o Ishi está com bastante combos. E como o Orfeu e o Aldeba Divino, como vocês perceberam, estarão no Tier 1, isso faz com que o Ishi sobe. Então, conforme os combinhos dele ficam em Tier 2 mais alto, ele vai subindo. Se os seus combinhos vão descendo, ele vai descendo também. Então, outro detalhe do Ishi, que ele é um classe A, então não precisa de livros azuis. O Shun-NM, ele deu uma enfraquecida, principalmente por causa do Orfeu. Além do Orfeu só causar dano depois que a cura do Shun é cancelada, quando ainda tem a oportunidade de curar porque algum outro inimigo está atacando você, ainda o Orfeu consegue cancelar algumas curas do Shun. Então, o Shun está mais, hoje em dia, para combinhos de duplo ataque, no meta, beleza? E por isso, ele é um Tier 2 também. É muito interessante que você tenha ele na conta. O Hypnus dispensa comentários. O Hypnus é muito bom. Ele é muito dependente, às vezes, da June. Dá para fazer builds sem a June, com certeza. Mas o Hypnus, ele está bem forte hoje no meta, principalmente porque Aldeba Divino e Orfeu são Tier 1 e o Hypnus é counter desses dois Tier 1. Isso aí é muito da hora. O Hypnus é aquele personagem que vai curar, vai dar uma sobrevivência melhor para o seu time, ainda causando dano no adversário e ainda neutralizando alguns, dependendo aí de quem você está enfrentando. como o Borboletão, Saga Maligno, Chiril Divino. Então, olha só, vai aumentando bem aí as opções, beleza? Deixa eu colocar aqui, temos o Oxeus, que a galera sempre achou o Oxeus melhor do que o Hypnus, embora eu sempre discordei. Mas, cara, é fato que hoje o Hypnus é mais interessante do que o Oxeus devido ao meta. Além do Hypnus causar dano e neutralizar, o Oxeus, ele está com problema da cura por causa do Orfeu. Ele tem um lance de ter o seu custo 2, temos a Comandante Pandora também, temos o Aldeba Divino. Então, o Oxeus, ele deu uma enfraquecida aí. Hoje, o curandeiro está passando mal no meta, né? E o Hypnus, pelo menos, já causa dano e neutraliza os adversários. No caso, o que dá mais para aproveitar hoje no Oxeus seria Veneno, seria a Ressurreição, mas a cura, hoje em dia, está um pouquinho defasada. Temos aqui os dois melhores controles do jogo, no meu ponto de vista, né? Já que o Chaka caiu aqui o Tiquinho. Joga Divino, excelente opção, devido que ele literalmente anula a rodada do adversário. Temos o Contador, que eu sei que muitos jogadores não gostam de jogar com o Death 2. Eu jogo bastante com ele, eu jogo mais com o Death 2 do que com o Yoga Divino. Mas eu sei que o Death 2, ele é muito fraco, né? Tipo, ele é uma zica contra o Thanatos, mas eu bano o Thanatos. Então, eu não sinto aquela diferença, assim, do Thanatos rebentando porque eu estou utilizando o Death 2. Então, se você é um jogador que bane o Thanatos, tenta utilizar o Death 2, cara, ele é bem interessante. Mas eu vou colocar aqui os dois lado a lado, é questão de preferência mesmo. Inclusive, eu tenho a Tia Lista de Controle, eu vou deixar aí nos hacks para vocês verem o que tem de vantagem cada controle perante um outro controle. Beleza? Xun Divino está aqui no Tia 2 porque temos o Xion, que como vocês puderam perceber que não está até agora na lista porque ele estará na Tia 1. E o Xion tem aquela lance de sobrevivência melhor do que o Xion. Então, o Xion Divino se torna uma opção interessante para você ter na sua conta, mas o Xion fica aí como uma melhor opção. Essas aqui são três citações. Aqui no site não tem a versão do Doku Divino e nem da exclamação de Atena, mas vamos falar aqui da Saori. Primeiro, a Saori, talvez quando ela for lançada ela deve ficar aí como Tia 2. Beleza? Principalmente essa galera aqui que tem invisibilidade vai fazer com que a galera utiliza bastante a Saori e a Sub-CR mas aqui é apenas uma especulação. Então ela vai ficar de Tia 2 inicialmente. A gente vai ter que avaliar ainda ela aqui no servidor global. O Doku Divino ele também eu especulo que ele seja um Tia 2. Os combos que nós temos no meta tem muitos combos que favorecem o Doku Divino embora que ainda tem a vinda do Shur de Sabor que ainda vai dar uma melhorada na diversidade de gameplay do Doku Divino. Então o Doku Divino eu acredito que ele vai ficar como Tia 2 mas aqui é só especulação. Vamos esperar aí duas, três semanas depois do lançamento do Doku Divino pra gente ver como que ele vai ficar no meta. Mas no máximo eu acho que ele vai ficar como Tia 3 flutuante. Mas no Tia 4 eu acredito que o Doku não ficará. Tia 1 eu acho que ele não chega a ficar não. Ainda mais que ele é personagem de combinho. personagem de combinho dificilmente fica no Tia 1. E por fim temos a exclamação de Athena por um personagem que faz muita coisa e bem upado consegue fazer grandes estragos. Então por isso ele ficou aqui como Tia 2. E agora vamos conhecer o Tia 1. A galera que vale a pena ter em todas as contas. Se você não tem algum desses personagens cara tenta investir os seus recursos nele. Gemas e livros azuis. Mas aqui nós temos algumas exceções que eu não recomendo você gastar livros azuis são personagens que você pode adquirir upskill dele no mercado ou por troca de gemas que seria o Orfeu e o Rada o resto tudo aqui tem que gastar livros azuis ou juntar algumas cópias deles aí beleza? Então aqui tá o Nebulosa mas na verdade é o Alone tá galera? O Alone ele é um personagem muito foda fica invisível quando está prestes a falecer tem um roubo de vida tem um dos maiores danos 5 target ao custo de 1 de energia então você faz muita coisa tipo troca de vida elimina 1 aplica simbiose ao custo de 1 de energia isso é muito quebrado hoje no meta então por isso ele está aqui beleza? Ele está juntamente com o Rada tá? O Rada ele vai ter como vantagem você consegue comprar aí vários upskill dele gratuitamente o Alone é um SS o Alone é um SX vai gastar muito upskill dele mas o Rada é muito bom principalmente porque ele ataca alvos invisíveis que é a Alone Milo o Rada ele aumenta ainda mais o seu dano quando ele é acertado por alguém ele tem a sua pós-vida então tem que levar mais um hit ainda para ser eliminado e tem um dano absurdo mas tem a limitação de depender de algumas formações vamos deixar então ele aqui depois do Alone o Alone também tem o problema de depender de algumas formações mas acho que o Alone brinca melhor a zika do Alone é mais contra proteção até que o Rada ele se dá bem com proteção como ele causa muito dano se o inimigo tem june ele rebenta coisa que o Alone não faz tão bem assim mas o Alone tem simbiose simbiose é outro nível temos aqui o Aldebo Divino que não temos o design do Aldebo Divino mas esse Aldebaran aqui obviamente o clássico pode esquivar fácil mas o Aldebo Divino ele é um dos melhores personagens do jogo faz muita coisa sem gastar energia e hoje ele é o principal personagem que enfraquece também a cura no meta já que ele tirando a alma do corpo a alma não se cura então isso é muito bom não se cura sim se cura mas só quando é cura em área John Tsapuri como citei pra vocês o diferencial dele também é a pós-vida dele então é um personagem muito chato de ser eliminado se você reparar que a maioria dos personagens são chatos que serem eliminados e ele garante que algum personagem muito importante seu sobreviva e ainda ele causa dano quando aquele aliado protegido ele dá aquele reflect então o John muito da hora além da proteção passiva que ele dá da poeirinha dele durante 3 hits Athena DCR também é um personagem muito da hora gera energia está causando dano até incomodativo aumenta bastante seu dano na sua forma imortal cara Athena é outro naipe mas infelizmente Athena vai ser para poucos jogadores porque ter uma Athena bem upada é tenso também Comandante Pandora é uma das responsáveis pela mudança do meta o personagem de custo alto saiu do meta graças a Comandante Pandora além dela controlar aquele alvo ela gasta 2 de energia do inimigo que ele poderia utilizar em algum personagem então ela controla o inimigo ela anula algumas jogadas porque o inimigo não tem energia e ainda por cima causa dano em área acertando um flagelo e ainda gerando alto shield para ela cara é muita coisa atualmente ela é o único custo 4 no meta porque ela é a responsável para a retirada do custo 3 e 4 do meta o Felgeleiro também é outro personagem responsável por muita alteração no meta ele é um dos que também fizeram o meta de cura enfraquecer e também da build brilho da Artemis também dá uma caída o personagem de múltiplas ações tipo o Milo Divino e também o Borboletão deram uma vazadinha aí graças ao Orfeu cara o Orfeu ele é muito bom porque embora ele seja papel você dando uma leve proteção para ele ele consegue recuperar a vida facilmente com o tanto de roubo de vida que ele tem passivamente é um personagem que tem volume de habilidade para ser comprado e daqui em breve deve ser lançado também lá na troca limitada assim eu espero né GT na hora de inserir o Orfeu de Lira vocês esquecem? como assim? mas afinal de contas é que ele está como o segundo melhor personagem do jogo porque até mesmo ele joga sem energia e já está incomodando o inimigo com bloqueio de cura e dando um hit e por fim temos o Thanatos o personagem ainda bem quebrado a galera que joga de Thanatos é porque tem Thanatos é muito chato porque o Thanatos ele não é controlado ele causa tanto dano que com quem conseguiu cuidar com bastante roupa de vida ele recupera a vida demais sozinho você deixará a deriva em campo de batalha e está fazendo muita coisa a deriva isso sem gastar energia por isso o Thanatos é o melhor personagem lembrando que aqui não é uma verdade absoluta é apenas minha avaliação no jogo atual e o intuito desse vídeo é para vocês darem uma visão geral de todos os personagens interessantes aqui no game agora deixem seus comentários que eu gostaria de ver alguns argumentos seus a favor ou discordando de algum argumento que eu passei aqui para vocês se ficou alguma dúvida sobre o aplicativo AppGallery para você receber cupons extras na aquisição de cupons deixarei o vídeo no nemplayresponde hashtag 18 aí na descrição uma das 6 perguntas que eu respondo no vídeo é como baixar e cadastrar no AppGallery para você participar da oferta vou ficando por aqui para mais vídeos vocês estão ligados vai ter os indicados no nosso caixa esses aí na tela valeu e fui e aí Legenda por Sônia Ruberti